Na expectativa de querer pegar uma rosa da Berlinda para fazer o remédio para umas pessoas doentes. A fé é tão grande para convocar todo esse pessoal que está aqui do bairro da cidade nova, não é isso? E nós estamos aqui para pegar uma rosa da Berlinda. A nossa senhora é uma emoção muito forte e a fé é cada vez maior. Cada ano que passa, cada caminhada que nós vamos agora, cada passo a passo, é uma fé que nos fortalece cada vez mais. É muito emocionante, porque a nossa senhora tem uma energia que contagia totalmente a gente.